Oi gente, eu sou o André Mouto Machado, como todos vocês já sabem, eu tinha jogado o nome da novela, Os Novos Tempos, aí no Youtube, já tinha 5 apresentações, e eu vou falar alguns nomes de atores e atrizes da Globo, que eu vou levar pra Record, já decidi, que é a Graça Massafera, Marina Rui Barbosa e Giovanna Toneli, as 3, se ajudam com a Malu Marte, e 2 atores, é o Marcos Pasquin, Carmen Daravecchia, e Tauton Vick, e Tauton Vick, G.E.D. da Casa, então, fez uma novela aí da Record, que é Vidas Cruzadas, então, vai ser bom pra ele, vou voltar pra Rede Record, onde que ele começou aí a fazer sucesso, e também eu vou trazer uma que tá no SBT também, como não, duas, que é a Luisa Ambiel, e Patrícia de Sabri, são essas pessoas também, vou voltar nessa novela, e contam com a Fernanda Vasconcelos, e Java Mayan. Mais...